Se bem que não me ouviste E foste embora E tudo em ti de certo Me esqueceu Como ontem o meu grito Diz-te agora Quando os outros te batem Vejo-te Se bem que às minhas maldições Fugiste Por-te haver dado tudo O que era meu Como ontem o meu grito Diz-te agora Quanto os outros te batem Vejo-te Vejo-te Mas há de vir o dia Em que há seu lado Te lembro Quanto é triste É que é verdade Quando os outros te batem Vão me ouviste Vão me ouviste Vão me ouviste Vão me ouviste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, muito obrigado.